Um Pé de Vento Um Pé de Vento Só que eu não quis perceber Pra seu governo Sem mais nem menos Hoje acordei bem feliz Sem você Uma história de amor Não parte de uma pessoa só Não cabe num coração só Não sobrevive só Uma história de amor Não parte de uma pessoa só Não cabe num coração só Não sobrevive só Um Pé de Vento Um Pé de Vento Me sem perdão Que teve dó de mim De me ver assim, assim Por causa daquele amor Que eu julgava ainda ter E não me deixava adormecer Sabe o porquê Era o passado Seu aliado Num faz de conta Só que eu não quis perceber Pra seu governo Sem mais nem menos Hoje acordei bem feliz Sem você Uma história de amor Não parte de uma pessoa só Não cabe num coração só Não sobrevive só Uma história de amor Não parte de uma pessoa só Não cabe num coração só Não sobrevive só Uma história de amor Não parte de uma pessoa só Não cabe num coração só Não sobrevive só Uma história de amor Não parte de uma pessoa só Não cabe num coração só Não sobrevive só Um pé de vento, um pé de vento me segredou Obrigado